Carol, olha lá, olha lá, vai lá, vai lá, seu tênis piscando, olha que legal filho, no escuro, pega a bola, vamos lá no escuro do seu quarto, pra ver como é que fica, vem, vamos lá, olha, olha seu tênis Carol, tá acendendo, vem, fiz, vamos lá, fala pra mamãe, olha que bonito mamãe, mostra pra mamãe, fala pra ela, vem aqui ver, vamos ver como é que fica, brilha, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem, vem, entra no seu quarto, que tá escuro, vai, olha Carol, olha lá, que legal, fecha a porta mamãe, entra aqui, entra mãe, Olha lá, Carol, ó, mamãe vai fechar a porta, ó, vai ficar escuro, vamos ver o seu tênis, pisa, olha que legal, filha, pula, pula pra acender, olha lá filha, olha lá seu tênis piscando, que legal, pula, pula Carol, olha lá, acende, acende a luz, Carol, você gostou do tênis, gostou, é legal?